Sei que não consegue mais dormir, seus pensamentos tiram seu som Me deixe acordado pra sentir que ainda estou nos teus sonhos Tudo é motivo pra te procurar, no meu corpo ainda tem o teu cheiro Até coisas tão simples me fazem lembrar a fumaça desenhada no espelho O que já virou mar, quem não some, tá gravado em mim a primeira letra do seu nome Que beleza, gente! Essa música, primeiro nome, autoria de... Autoria do Maurício Mello, né? Chama a primeira letra, a música É um grande compositor aí também, já tá, tem música aí com Jorge Matheus É dele juntamente com o do Willio Alves, né? Isso aí, do Willio Alves também Mas eu não apresentei vocês ainda, olha, tá todo mundo querendo saber Marcos e Adriano Primeira vez aqui no cenário feminino É um prazer pra gente estar pela primeira vez aqui A gente que agradece mesmo o convite de coração, viu? Eu que agradeço Agora você com essa voz maravilhosa Eu nem preciso chegar com o microfone aí perto Me conta um pouco da carreira de vocês Já tem vários anos que vocês estão... A gente tá há 15 anos, né? Completando 15 anos 15 anos agora, a gente completando Já estamos no quarto CD Um trabalho novo aí que agora acabamos de lançar O pessoal, graças a Deus, tá gostando pra caramba, né? É um CD acústico que a gente fez, né? A gente até trouxe pra você aqui um CD promocional Obrigada! É um CD também E tem um clipe junto aí O clipe da música, a primeira letra que a gente fez pra soltar na internet Que outra música nós podemos encerrar esse programa Porque essa primeira música foi bem romântica, né? A gente fez, assim, diversos estilos de músicas Esse agora que a gente vai fazer é uma roxinha que a gente fez E é onde que a galera tá curtindo bastante Melhor Pará, chama o nome da música Também é composição aí do Duílio, né? Duílio Alves O Duílio Alves tem gente, tem bastante música também junto no CD É grande parceiro de composição O CD saiu bem autoral Tem nove músicas autorais nossas Isso Parabéns, eu agradeço muito Depois eu quero autografado Que isso aqui eu guardo com muito carinho Bom, então vamos ouvir essa música Não esqueçam, gente Que Marcos e Adriano Estão com um lançamento Que vocês podem baixar na internet Tem o nosso site também Se o pessoal quiser conferir lá É só entrar no nosso site, né, Adriano? marcosadriano.com.br Perfeito, facílimo, né? Facebook, tá em tudo, gente E então nós vamos encerrar o programa de hoje Com essa música Melhor Pará Melhor Pará? Não, nós não queremos parar Vamos também parar o nome da música Legal Olha, um beijão grande Um bom final de semana Sábado que vem, nove horas Tô aqui Esperando você Agora Marcos e Adriano É seu microfone Sim, bora Vamos lá, então Puxa aí, Adriano Já faz um tempo que ela tá me olhando diferente Eu tô percebendo um clima estranho entre a gente Se eu chego perto ela tenta disfarçar Mas já vejo um brilho proibido em seu olhar Mas se ela soubesse que quando ela passa eu perco o fogo Eu fico louco Eu tremo todo Eu fico doido Mas se ela soubesse de tudo que eu tô querendo Eu te puxando Você me arranhando Eu te morderou Melhor Pará Não faz isso comigo Um dia esqueça que seu namorado é meu amigo Melhor Pará Ou então a gente foge Depois de tomar toda a gente esquece que não pode Melhor Pará Ou então a gente foge Um dia esqueça que seu namorado é meu amigo Então a gente foge Depois de tomar toda a gente esquece que não pode Valeu, valeu, obrigado Valeu